Já estão nas cadeias de Santa Fé do Sul e Andeara cinco pessoas presas durante uma operação da Polícia Federal hoje. Elas são suspeitas de desviar dinheiro público de dentro da Prefeitura de Jales. Por mês, pelo menos 100 mil reais eram roubados dos cofres públicos. Uma vida de luxo. Era assim que vivia a Érica Cristina Carpe Oliveira, diretora financeira da Prefeitura de Jales, no Noroeste Paulista. Mansões, carros importados, tudo pago com dinheiro público. Esse pessoal, bem dizer, quase não olhar pra gente, né, a hora que passava aqui, tinha todo aquele luxo e aquele gramor em cima dela, né. Desvia os milionários, que não pouparam nem mesmo as áreas da saúde e da educação do município. Até dinheiro da merenda escolar a diretora desviou. Nós recebemos uma denúncia anônima aí, relatando principalmente que os investigados tiveram uma evolução patrimonial muito rápida, que destoava, inclusive, com a renda que eles receberiam. Chega a ser uma covardia, uma vida de luxo realmente bancada pelo contribuinte, pela população. As investigações de seis meses apontaram um esquema de corrupção dentro da Prefeitura de Jales há pelo menos sete anos. Nesse período, mais de cinco milhões de reais foram desviados dos cofres públicos, segundo a Polícia Federal. A principal suspeita é a tesoureira do município. Ela, o marido, a irmã e o cunhado foram presos hoje de manhã durante a operação Farra no Tesouro. A secretária municipal de saúde, Maria Aparecida Moreira Martins, também foi presa suspeita de participar do esquema, mas teve o pedido de prisão revogado. A Polícia Federal descobriu que a tesoureira da Prefeitura desviava dinheiro livremente em benefício próprio das empresas do marido. Emissão de cheques, pagamentos de boletos bancários e até transferências em dinheiro foram realizadas. A pergunta era como o cheque nominal da Prefeitura Municipal poderia ser feito durante aproximadamente sete anos, as fraudes estão acontecendo pelo menos sete anos, como isso poderia estar acontecendo e ninguém até agora identificou. Ela usava de uma forma que ela colocava no verso do cheque a conta corrente e, dessa forma, principalmente com relação aos fornecedores, eles não tinham como identificar que era um cheque da Prefeitura e, sim, entrava na conta deles como dinheiro. Às vezes, até mesmo na casa dela, após o expediente, ela fazia diversas transações por meio do internetbank, diretamente também da conta da Prefeitura. Em julho do ano passado, o Ministério Público Estadual questionou a Prefeitura sobre a contratação da tesoureira, já que não era concursada. Ela foi demitida e, no mesmo dia, readmitida como diretora financeira. Infelizmente, ao invés de ser tomada uma atitude, ela ainda conseguiu ser promovida de assistente para a diretora financeira do município. A tesoureira e o marido ocultavam dinheiro comprando imóveis e lojas por toda a cidade. Esta, por exemplo, foi lacrada pelos policiais federais. Durante as buscas, a Polícia Federal apreendeu R$ 16 mil e cheques assinados em branco pela Secretária de Saúde. Para a Prefeitura, a revelação do esquema foi uma surpresa. Nunca nós iríamos imaginar que isso iria acontecendo. Por quê? Porque toda a parte documental, ela está em ordem. O prefeito imediatamente tomou as providências, em nível administrativo, que ele poderia fazer, exonerou as duas, tanto a tesoureira quanto a Secretária Municipal de Saúde, até que se concluam as investigações. determinou que o jurídico da Prefeitura se preparasse para propor uma ação judicial para obter o ressarcimento do erário da quantia que foi apurada numa sindicância que ele determinou ou do que aquilo que a Polícia Federal ou o Ministério Público ou a Justiça venha apurar em procedimentos próprios. Tanto gestores como aqueles funcionários que estavam juntos ou estiveram durante esses 13 anos vão ser investigados no sentido de possibilidade de conivência com o que aconteceu, e aí seria o crime doloso, ou se houve negligência com relação à fiscalização da utilização do dinheiro público, que seria um crime culposo, por exemplo, o peculato. Mas muito importante, a partir desse mês pode ter certeza, no mínimo, bem por baixo, R$ 100 mil a mais a Prefeitura vai ter, porque era o mínimo que ela estava desviando. Bom, ninguém da defesa dos acusados quis gravar a entrevista e disse que vai aguardar ter acesso ao inquérito.